Azul e branco, vamos para o vermelho e branco. Vamos lá, bateria! O dia do dia da alegria do céu, o primeiro, de gestão, o primeiro, de bebê. É a nossa missão, é globalizar a vida, que é o melhor pra soltar. Essa paixão que em nosso corpo inteiro, só é de vez em ver, é só o primeiro. Só é de vez em ver, o mundo imborda, o mundo imborda, o mundo imborda. O dia do dia da alegria do céu, o mundo imborda, o mundo imborda, o mundo imborda. É a nossa missão, é o mesmo organismo, é o melhor pra soltar. O mundo imborda, o mundo imborda, o mundo imborda. É o que você pode achar, é o melhor pra soltar. Não é o que você não ilibador, a noite é nossa. O termino de bebê, a proposta, mas fiel, se nobiar, das bobas e nos gritar, Música 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 Música